Pobre Sim Vou brincar, vou brincar Não, acho que isso tá bom, né? Quebrou Tem que arrumar, né? Pra fazer o quê? Bora arrumar, né? Rico Do rico Então fico com ele Não precisa ligar Deixa nem eu fazer uma live Não deixa nem eu fazer uma live Uma live Acho que é minha mãe que vai levar A aula de inglês Não, acho que é aula Não, é aula de arte Já tô com o pincel Depois aula de inglês Com o albuné Nossa, tem que passar um profundo E agora É Acho que eu estou pronto para ir Pobre Pobre brincando Pobre brincando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pobre brincar Agora Agora Rico brincando Pobre 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 Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Mas agora Ah, meu barquinho Quero saber Quero saber Quero saber O vídeo Tão mais que vocês tenham gostado E primeiro Se inscreva no canal E deixa o seu like E não se esqueça Não importa se você é rico Tenha Jesus no coração E tenha amor Então tchau Tchau